Antônio Matheus Santana, Antônio do Deca, o sargento resplandecente. Nasceu em Craíbas, Alagoas, em 1938. Neste mesmo ano e com o mês de nascido, Lampião visitou seu pai. Aos 13 anos de idade, veio a estudar em Arapiraca, no Instituto São Luís, onde ficou interno por dois anos, um lugar que é uma escultura esculpida pelo tempo. A natureza e pessoas, logo, é mudourada e exposta como uma bela obra de arte. O menino trilhou cada milímetro do recanto, uma infância movediça nas areias da saudade, repleta de peraltices, estudos, trabalhos e pigmentos abundantes e alegrias. Sua mãe, Ana Santana, e seu pai, José Matheus Sobrinho, Deca Moço, que foi sócio fundador da beneficiadora de fumo Cacique S.A., além de sócio da usina algodoeira São Francisco, que era localizada onde hoje é a casa das noivas, na rua São Francisco. Deles recebeu os ensinamentos filosóficos da arte do amor, do trabalho, receita infalível da grandeza do sucesso. Nesta terra, ele se propôs a decência e naturalmente transformou-se em ícone da destacada resplandecência. Em 1957, foi ao Rio de Janeiro realizar o sonho de ser integrante do exército, além de percorrer alguns estados do país. Retornou a esta terra em 1967, como sargento da briosa instituição. Aqui, investiu na alva e próspera cultura do algodão, sendo um grande produtor deste produto, que outrora formava um dueto com o FUM, sucesso econômico deste município. Mudanças naturais do movimento perpétuo da vivência, desta forma, ele continua mudando para ser o mesmo. Assim, Antônio Mateus Santana, Antônio Dudeca, tornou-se uma das raízes de Arapiraca.